Marco Reis do Youtube Minha dozela, minha piscera cinderela Vai colar lá na favela Bata e morro por ela Fica com você até o fim Novinha, você é uma flor Filha de Jesus, tu não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Você é especial Tanto para mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Você é especial Tanto para mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Fica com você até o fim Ela é minha dozela Ela é especial Ela é Deus que deve ela Guado o vinte Segura o legal vai Novinha, você é uma flor Filha de Jesus, tu não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Você é especial Tanto para mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Você é minha donzela Minha princesa cinderela Vai colar lá na favela Mata e morro por ela Você é minha donzela Minha princesa cinderela Vai colar lá na favela Mata e morro por ela Fica com você até o fim Novinha, você é uma flor Filha de Jesus, tu não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Novinha, você é uma flor Filha de Jesus, tu não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Quatro vinte Quatro vinte Quatro vinte Quatro vinte Ouro lembra Amarelo lembra Arróndrom E agora Se você quer Amarelo lembra E aí